Se hoje a bancada ruralista é a principal força pressionando o Congresso para flexibilizar a proteção ambiental, é consenso entre agrônomos e pesquisadores que o futuro do agronegócio depende da preservação ambiental. O principal deles é o regime de distribuição das chuvas, essenciais para nossa produção apenas 10% das lavouras brasileiras são irrigadas. Com o desmatamento e o aumento das temperaturas, serão afetados umidade, qualidade do solo polinizadores, pragas. Preocupados com questões como logística, estrutura e desafios comerciais como uva e vendas como moditias no mercado internacional, a questão da sustentabilidade acaba não sendo prioridade para o setor como um todo. A questão da sustentabilidade, no sentido amplo, é uma preocupação. Mas em primeiro lugar vem a estrutura e a logística e as questões comerciais, afirma o agrônomo Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, 2003-2006, e coordenador da área de agro da Fundação Getúlio Vargas. No entanto, os riscos gerados pela devastação ambiental na agricultura são uma ameaça muito mais iminente do que se imagina, segundo o pesquisador Eduardo Assad, da Embrapa. Alguns estudos, como um feito por pesquisadores das Universidades Federais de Minas Gerais e Viçosa, projetam perdas de produtividade causadas por desmatamento e mudanças climáticas para os próximos 30 anos. Outros não trabalham com tempo, mas com nível de devastação, como o estudo Efeitos do Desmatamento Tropical no Clima e na Agricultura, das cientistas americanas Deborah Lawrence e Karen Vandekar, que afirma que quando o desmatamento na Amazônia atingir 40% do território, atualmente ele está em 20%, a redução das chuvas será sentida a mais de 3,2 mil km de distância, na bacia do Rio da Prata. Para Assad, que também é professor da FGV Agro e membro do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, os efeitos da destruição do ambiente e das mudanças climáticas já começam a ser sentidos. Ele cita, por exemplo, o relatório da Associação dos Produtores de Soja, a Prozoja, que mostra a perda de mais de 16 milhões de toneladas na safra de soja deste ano devido à seca que atingiu as principais regiões produtoras desde dezembro. Já há evidências de que as mudanças climáticas aumentaram o número de eventos extremos, como secas e ondas e calor, afirma Assad. Há duas ameaças principais, segundo Laurence e Vandekar. A primeira é o aquecimento global, que acontece em escala global e que é intensificado pelo desmatamento. A outra são os riscos adicionais criados pela devastação das florestas, que geram impactos imediatos na quantidade de chuva e temperatura, tanto em nível local quanto continental. A maior parte da produção agrícola brasileira depende das chuvas, só 5% da produção total e 10% da produção de grãos são irrigados. Isso significa que mudanças na precipitação afetam diretamente nossa produção. O regime de chuvas é afetado por uma série de fatores desde a topografia até as correntes marítimas. Um fator importante é a dinâmica de evaporação e transpiração terrestres, ou seja, a umidade produzida pela respiração das árvores e plantas, explica o agrônomo da USP Gert Sparovec, professor da ESAUC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e presidente da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Esse fenômeno, chamado de evapotranspiração, é especialmente alto em florestas tropicais como a Amazônica. Elas são o ecossistema aterrestre que mais movimenta a água, transformando a água do solo em umidade no ar e diminuindo a temperatura da atmosfera sobre elas. Ao cortar a vegetação natural que, durante o ano inteiro joga água na atmosfera, uma das principais consequências é a formação de menos nuvens no período seco, explica a SAD, da Embrapa. Um estudo que acabamos de finalizar mostra um aumento significativo de deficiência hídrica do Nordeste ao Centro-Oeste, diz. A destruição da vegetação nativa afeta até a duração das temporadas de chuvas e estiagem, segundo o estudo de Laurence e Vandekar, que faz uma revisão da literatura científica e foi publicado em 2014 na revista Nature. O corte da vegetação nativa também altera a temperatura e clima local, e potencialmente também o de regiões mais distantes, explica Sparovec, da Exalc. As alterações, nesse caso, são sempre desfavoráveis. E isso vale não só para a Amazônia, a remoção do Cerrado, onde hoje se encontra a principal e a expansão da fronteira produtiva, também eleva a temperatura local. Esse problema é reforçado pelo aquecimento global, que torna o clima mais instável e aumenta a frequência de extremos, como ondas de calor e estiagens e chuvas em excesso. E o desmatamento só intensifica esse processo. O risco para o agronegócio é especialmente grande quando altas temperaturas são concomitantes com períodos de diminuição das chuvas e isso diminui a produtividade das lavouras e pode comprometer safras inteiras, diz o biólogo. Um efeito adicional do comprometimento da disponibilidade de água tem a ver com a produção de energia elétrica, que também é importante para o agronegócio, apontas Sparovec. Um clima mais seco ou maiores períodos de estiagem podem comprometer a vazão dos rios e dos reservatórios, afetando diretamente a produção de energia, já que nossa matriz energética é em sua maioria dependente de hidroelétricas. A retirada total das florestas também gera outros problemas relativos aos recursos hídricos além da chuva, explica o biólogo Jean Paul Meijer, professor da USP e doutor em ecologia de paisagem. A retirada da vegetação nativa retira a proteção do solo, que não é reposta mesmo se a área virar uma plantação, já que as raízes das plantas cultivadas são muito superficiais. O solo cultivado também tem pouca permeabilidade. Isso dificulta a infiltração da água no solo, o que gera dois problemas. Um é a falta de reposição da água nos lençóis friáticos. A outra, é um processo de erosão e poluição dos rios. A chuva vai escoando superficialmente e levando o solo junto, há uma perda da camada de água mais fértil, vai tudo para o rio, diz Meijer. E a partir de um certo momento você não tem como reverter, há uma perda de área produtiva via erosão. A melhor forma de evitar esse processo é manter a vegetação nativa inclusive nas propriedades rurais, onde a cobertura florestal pode fazer uma filtragem das enxurradas antes de chegarem ao rio. Meijer aponta que as propriedades produtivas devem ter cerca de 30% de cobertura florestal, na média, para que o ciclo hidrológico e os chamados serviços ambientais funcionem normalmente. Paisagens onde há produção agrícola em desequilíbrio com o ambiente são poucos favoráveis a produção. Os inimigos naturais das pragas e doenças de plantas desaparecem, e a produção passa a depender cada vez mais de agrotóxicos, diz Parovec, da Exalc. Daí, dizem os pesquisadores, vem a importância da manutenção das reservas legais áreas de mata nativa dentro de propriedades rurais cujo desmatamento é proibido por lei. O índice de proteção exigido é de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado e de 20% nos outros biomas. O assunto esteve em pauta nos últimos meses, graças a um projeto do senador carioca Flávio Bolsonaro, PSLRJ, filho do presidente, que quer acabar com as reservas legais, citando o direito à propriedade. Pela Constituição, no entanto, nenhum direito à propriedade é absoluto no Brasil à construção em propriedades urbanas, por exemplo, fica restrita às leis de exoneamento municipais. Das 191 culturas agrícolas de produção de alimentos no país, 114, 60%, dependem de polinizadores. Segundo o relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em resultado de safra, cerca de 25% da produção nacional é dependente de polinização, segundo a SAD, da Embrapa. Além disso, o uso excessivo de agrotóxicos em espécies resistentes se torna um problema para produtores vizinhos de cultivos que não têm a mesma resistência. Produtores de uva do Rio Grande do Sul têm registrado milhões de reais de prejuízo por causa do herbicida 2,4-D, usado em plantações de soja. Ao se espalhar para as propriedades produtoras de uva, ele chegou a reduzir a colheita de uva em até 70%, segundo produtores do Estado. Até hoje, olhando a série histórica, a produtividade do agronegócio no Brasil só aumentou. A produção do milho, por exemplo, subiu de 3,6 tona em 2009 para 5,6 tona em 2019, previsão, de acordo com dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento da produção muitas vezes é usado como argumento para dizer que não está acontecendo nada, em termos de efeitos da mudança climática. Mas a produtividade aumenta porque antes era muito baixa, porque estamos implementando as diversas tecnologias existentes, afirma a SAD, que também é membro do painel brasileiro de mudanças climáticas. O teto de produtividade do milho, por exemplo, é de 10 toneladas por hectare considerando a tecnologia existente. Segundo cálculos no modelo feito por cientistas das Universidades Federais de Minas Gerais e Viçosa, em 30 anos as perdas na produção de soja podem ir de 25% a 60%, dependendo da região, graças ao desmatamento da Amazônia. Segundo Sparovec, da Exalc, narrativas que defendem a necessidade de expandir a fronteira agrícola não têm embasamento científico. Ele afirma que quando se analisa a necessidade de expansão do agronegócio brasileiro prevista pelo próprio setor até 2050, não se vê necessidade alguma de desmatar e expandir a fronteira agrícola. Temos áreas abertas o suficiente para produzir a demanda projetada e ainda restaurar a vegetação em uma quantidade enorme de terras, diz o agrônomo. Além das terras abertas existentes, há uma enorme possibilidade de incremento da produtividade através de implementação tecnológica, afirma o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues. A SAD, da Embrapa, afirma que soluções boas para a produção e para o ambiente como técnicas de agricultura de baixa emissão de carbono e boas práticas de manejo de solo e água têm se tornado cada vez mais acessíveis, e que uma maior organização de cooperativas agrícolas é necessária para aumentar o acesso dos pequenos produtores a tecnologias e avanços. Sparovic afirma que a expansão da fronteira, especialmente na Amazônia, não interessa diretamente, não ajuda a produzir especialmente com um avanço tecnológico que exige um terreno mais plano pelo tamanho e velocidade das máquinas. Isso é uma agenda muito mais ligada à valorização imobiliária das terras e à grilagem. Quem se beneficia disso é o especulador do mercado de terras, lícito ou criminoso. Segundo Rodrigues, o Brasil é um país gigantesco que não tem uma agricultura ou um agricultor, mas diversos grupos com interesses diferentes. A existência de agricultores que não têm preocupação nenhuma com sustentabilidade ou com longo prazo é um pouco uma questão de educação, cultura e formação técnica adequada. Temos 4,4 milhões de produtores que seguiram o Código Florestal e fizeram o Cadastro Ambiental Rural, Mecanismos de Regulação das Práticas Agrícolas, diz Assad. É um milhão de agricultores que fazem essa confusão toda. É só um povo que produz como na Idade Média, que tem interesse no desmatamento. É só um povo que produz como na Idade Média, que tem interesse no desmarcadero, É só um povo que produz como na Idade Média, que tem interesse no desmarcadero そう